A Bíblia Brasília, Distrito Federal Mais um vídeo sobre religião Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição Nesse vídeo vamos trazer aqui mais uma ingenuidade bíblica do Novo Testamento O que vou mostrar aqui, melhor dizendo, o que vou mostrar aqui Não se trata de uma contradição, mas de uma ingenuidade Ingenuidade Antes disso, é bom aqui a gente mostrar um fato fora da Bíblia Relativo ao que vou mostrar aqui Já disse em vídeo anterior, e isso levou até o Léo Marcolino Até o Léo Marcolino, que foi um cristão fervoroso ao riso O Léo Marcolino possui um canal no Youtube com o título Léo Marcolino Então, anteontem fiz um vídeo e mostrei aqui um exemplo Que a gente encontra nos livros de história do Brasil O dia do fico O dia do fico Você encontra também na internet, no Google Pesquisa Coloque assim O dia do fico Isso aí ficou famoso no Brasil Então, você vê essa matéria, o dia do fico Em qualquer livro de história do Brasil Se você pegar 100 livros de história do Brasil Nos 100 livros, você encontrará a matéria, o dia do fico No dia 9 de janeiro de 1822 Portugal chamou o príncipe regente Dom Pedro I Para voltar a Portugal O Dom Pedro I estava morando no Brasil E adorava o Brasil Então, Portugal insistia para que Dom Pedro I retornasse a Portugal E ele não queria Ele não queria E aí, houve um movimento popular A favor da permanência do Dom Pedro I no Brasil Um movimento pelo povo E também por políticos aí da época E Dom Pedro I não foi E ficou famosa a expressão dele Isso está em todos os livros de história do Brasil Porque foi um fato histórico Então, o Dom Pedro I disse assim Abre aspas Se é para o bem de todos E a felicidade geral da nação Estou pronto Digam ao povo que fico Isso aí está em todos os livros de história do Brasil Porque isso aí está em todos os livros de Jesus Agora vamos aqui mostrar uma fala de Jesus Que não é história Lenda Que é a tentação de Jesus pelo diabo Pelo Satanás Diabo algum existe, gente Satanás algum existe Isso faz parte da criação humana É o homem que cria deuses Demônios Satanás Diabo Anjinhos Céu Um lugar de morada Inferno Um lugar de tormento Lubisomem Lubisomem Saci Pererê Boitatá O homem cria esses personagens Então vamos aqui Fazer um exemplo com aí A frase de Dom Pedro I Vamos ver aqui O que foi que Jesus disse ao Satanás Uma das coisas aqui que Jesus disse a Satanás Quando Satanás tentando a Jesus Veja a idiotice humana Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo Veja que coisa mais sem lógica Jesus não era onisciente para os cristãos? Ele não já sabia o que iria acontecer? Para que colocar Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo? Se Jesus já sabia o resultado Entendeu gente? A inocência da criação religiosa aqui do cristianismo A inocência é gritante É gritante Então vamos aqui Vamos pegar aqui uma das falas de Jesus para o diabo E vamos verificar nos quatro evangelhos Muito bem Eu disse que se você pegar um livro de história do Brasil Sem livros Sem livros Nos cem livros você vai encontrar Essa expressão de Dom Pedro I Se é para o bem de todos E a felicidade geral da nação Estou pronto Digam ao povo que fico Você vai encontrar isso nos cem livros de história Aqui temos quatro evangelhos São quatro relatos lendários E não história Entendeu? E não história E vamos mostrar um pequeno exemplo Com uma das falas de Jesus Aqui Quando ele estava no deserto Na lenda do novo testamento Ele estava no deserto E foi tentado pelo diabo Certinho? Muito bem A primeira coisa logo Você vê São quatro evangelhos Não são quatro livros de história O Bart de Hermann Sempre mostra aqui Doutor em cristianismo Professor de cristianismo Há mais de 30 anos Nos Estados Unidos Em Chapéu Rio Na Carolina do Norte Ele diz em seus livros Ele foi um cristão fervoroso E abandonou o cristianismo Ele é doutor em cristianismo Diretor do departamento de cristianismo De uma faculdade norte-americana Então em seus livros Ele diz Que os evangelhos Os evangelhos Se contradizem em vários pontos E incluem material não histórico E o Bart de Hermann Ele é doutor também em história Então veja aqui Vamos pegar os quatro evangelhos Que são quatro relatos lendários Cópia e cópia sobre cópia Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João Veja bem Quatro evangelhos Vamos ver isso aí Como se fossem quatro livros de história E você vai morrer de rir Vamos pegar aqui uma fala de Jesus Aqui Que está diferente Em outro evangelho E Uma fala de Jesus Várias falas Isso aqui é o primeiro vídeo Então vamos pegar uma fala de Jesus Que não corresponde Ao que está em outro evangelho E veja bem Você tem quatro evangelhos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João Nos quatro deveria acontecer Deveria aparecer O mesmo relato Não é? O mesmo relato Se fossem livros de história Mateus, Marcos, Lucas e João Esses quatro livros de história Entre aspas Apresentariam A mesma fala de Jesus Não é verdade? Mas não é assim Isso aí estou mostrando ao longo de inúmeros vídeos Não é assim Porque isso não é história Entendeu? Por exemplo Quando Jesus Foi ao deserto Para ser tentado pelo diabo Isso aí Não está Em três evangelhos Mas não está No evangelho de João Esse relato aí Com várias mudanças E contradições Estão Em Mateus Marcos E Lucas A tentação de Jesus No deserto Pelo diabo Não está No evangelho de João Entendeu? Se fosse um livro de história Deveria estar ali Entendeu gente? Porque foi um fato Que lendário Que se reproduz Em Mateus Marcos E Lucas Entendeu? Deveria estar No evangelho de João Mas não está Porque isso não é história Gente Estão enganando vocês Já mostrei aqui O caso da mulher Adúltera Aquela bobagem Que está no evangelho de João Só está no evangelho de João Aquilo também é uma lenda A mulher Adúltera Prestes a ser apedrejada Então ali É uma lenda Que está apenas No evangelho de João Não está em Mateus Não está em Marcos E não está em Lucas Porque os quatro evangelhos Não são relatos históricos Mas lendas Criadas E copiadas 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 Então vamos aqui Dar um pequeno exemplo Mateus e Lucas Sobre A lenda Em que Jesus Vamos pegar aqui Mateus e Lucas Mateus capítulo 4 Veja aí Capítulo 4 Versículo Vamos pegar aqui o versículo Os versículos Melhor dizendo Vamos pegar os versículos 3 Não Eu vou ler aqui A partir do versículo Primeiro até ao quarto Versículo Certinho Vamos aqui Então vamos lá Mateus capítulo 4 Versículos 1 a 4 E aqui está E aqui está a observação Assim O título A tentação De Jesus E abaixo Está aqui mostrando Os outros evangelhos Que contém O mesmo relato É o evangelho De Marcos E também O evangelho De Lucas Como eu mostrei aqui Essa tentação De Jesus Não está No evangelho De João Porque isso gente Não é história Certo Então vamos lá Diz assim A seguir Foi Jesus Levado pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Veja a ignorância aqui Jesus Para os cristãos Era um ser Onisciente Que sabia O que iria acontecer A um segundo Entendeu? Ou a um milésimo Uma hipótese aí Então para que Jesus ser levado Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Se Jesus Sendo onisciente Ele já sabia O que iria acontecer Veja como Religião É uma coisa Completamente Irracional Ingênua demais Mas vamos aqui A seguir Foi Jesus Levado pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E Depois de Jejuar Quarenta dias E quarenta noites Teve fome Jesus Ficou Com muita fome Então O tentador Que é o Satanás Aqui O diabo Então o tentador Aproximando-se Lhe disse Disse a Jesus Se és filho De Deus Manda Que estas pedras Se transformem Em pães O diabo aí Falou para Jesus Jesus porém Respondeu Está escrito Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede Da boca De Deus Diz aí Jesus Ao Satanás Então vamos pegar aqui Para este vídeo Esta fala de Jesus Jesus dizendo Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede Da boca De Deus Fecha aspas aí Então foi isso aqui Que na lenda De Mateus Jesus diz Para o Satanás Para o diabo Certinho? Agora vamos ver aqui A mesma fala de Jesus Reproduzida aqui No livro de Lucas No evangelho de Lucas E veja aqui Uma pequena diferença Veja aqui Vamos lá Lucas Lucas Capítulo 4 Capítulo 4 Vou ler aqui Até os versículos Também de 1 a 4 Em Lucas Então vamos lá Aqui traz Algumas diferenças Mas vamos pegar Aquela fala de Jesus Jesus cheio Do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado Pelo mesmo Espírito No deserto Durante 40 dias Veja aí as diferenças Em relação Ao que está em Mateus Durante 40 dias Sendo tentado Pelo diabo Nada Nada comeu Naqueles dias Ao fim dos quais Teve fome Jesus ficou com muita fome Disse-lhe então O diabo Aí o diabo Disse a Jesus Se és o filho de Deus Manda que esta pedra Se transforme em pão Aí Mas Jesus lhe respondeu Jesus respondeu Agora ao diabo Isso aqui gente É o mesmo relato Que está em Mateus Com várias diferenças E eu vou pegar aqui Uma diferença Na fala de Jesus aqui A principal Então Jesus diz assim Mas Jesus lhe respondeu Respondeu ao diabo Está escrito Não só de pão Viverá o homem Ponto final Vou repetir Aqui em Lucas Capítulo 4 Versículo Jesus diz ao diabo Não só de pão Viverá o homem Viverá o homem Viu aí a diferença Nem só de pão Viverá o homem Viverá o homem Em Mateus Em Mateus repito Está Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus E em Lucas Não só de pão Viverá o homem Viu aí Não está o trecho Completo Da fala de Jesus Em Mateus Em Lucas Não é assim Viu aí gente Em nenhum livro De história Do Brasil Em nenhum livro De história Do Brasil Sobre o dia do fico Você não verá Dom Pedro Falando assim Se é para o bem De todos E a felicidade Geral da nação Ponto Não Você não verá Em nenhum livro De história A reprodução Da fala De Dom Pedro I Se é para o bem De todos E a felicidade Geral Da nação Ponto Morreu aí Não Você não verá Isso Você verá A fala Completa De Dom Pedro I Se é para o bem De todos E a felicidade Geral Da nação Estou pronto Digam ao povo Que fico Viu aí gente Porque isso é história E é reproduzida Da mesma Da mesma forma Aqui não Nos quatro evangelhos Do novo testamento Você não tem história ali Você tem lendas E mais lendas Ouvidas Escritas E modificadas Por vários evangelistas Por vários evangelistas O primeiro evangelista Que apareceu Foi O primeiro evangelho Que apareceu Melhor dizendo Foi o de Marcos Apareceu 45 anos Depois da morte De Jesus Do Jesus Do novo testamento Foi o evangelho De Marcos E depois vou fazer um vídeo No evangelho de Marcos Em relação a essa fala De Jesus Também Eu fiz aqui Mateus e Lucas Para provar a vocês Que isso não é história Agora imagine O Norman Geisler Explicando isso aí O Norman Geisler Não fala sobre isso Imagine Se alguém Se alguém dissesse O Léo O Léo aí Que adora o Norman Geisler O ateu Ele dissesse Norman Geisler Diga-me uma coisa Por que a fala de Jesus Que está em Mateus Não foi reproduzida Na íntegra No evangelho de Lucas Por que que Lucas Diz apenas Que Jesus Falou apenas Não só de pão Viverá o homem Por que apenas Jesus falou isso No evangelho de Lucas E por que no evangelho De Mateus A fala de Jesus É mais longa Por que Lucas Omitiu isso Por que Lucas Não colocou lá No evangelho dele A fala de Jesus Na íntegra Por que O que diria O Norman Geisler Para o Léo O Norman Geisler Poderia dizer assim Não É o seguinte Você tem que supor Léo O Norman Geisler Falando para o Léo Não eu O Norman Geisler Dizendo para o Léo Léo Você tem que supor O seguinte Lucas Não colocou Na íntegra A fala de Jesus Que está em Mateus Porque Lucas Naquele momento Estava muito cansado Estava com sono Aí ele começou a escrever Não só de pão Viverá o homem E aí ele não conseguiu Por causa do sono Ele não conseguiu escrever o resto Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Lucas não conseguiu escrever isso Porque estava com muito sono E aí ele dormiu Gente Mais um vídeo E muito obrigado Falar que a Bíblia Não tem Erros e contradições É desonestidade pura Ou pior É canalice